Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Uma boa tarde a todos irmãos e irmãs Boa tarde Seja todos muito bem vindos Você que está aqui no santuário Na casa de Nossa Senhora Aparecida Você também que nos acompanha Através do aplicativo E também o portal Aparecida ao vivo Este é o momento em que nós queremos Demonstrar a nossa fé A nossa devoção A Nossa Senhora Aparecida Seja muito bem vindo A você que nos acompanha Pelos meios de comunicação Juntos nós queremos Agradecer a Deus Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Você que está aqui no santuário Certamente traz em seu coração Muitas intenções E nós queremos rezar Por todas elas E particularmente por cada um de você Também a nossa oração A você que nos acompanha Através dos meios de comunicação Demonstrando a nossa alegria A nossa devoção A Nossa Senhora Iniciemos o nosso terço Cantando Viva Mãe de Deus E Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos Cheios de fé incendida De conforto e de esperança A Senhora Aparecida Acenando Viva Mãe de Deus E Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus E Nossa Senhora Aparecida Ora Mariana Nós queremos Aproximar o nosso coração Ao coração da mãe Apresentando a ela As nossas intenções Iniciemos A nossa hora Mariana Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém No oferecimento Nós queremos De maneira muito particular Rezar Rezar por todos Os participantes Da família dos devotos Essa família Que tem a bonita missão De construir Manter A casa De Nossa Senhora Além das muitas Obras sociais Que são mantidas Por essa bonita família A você Que faz parte Da família dos devotos O nosso muito obrigado Reze por nós E também nos ajude A partir do Santuário Nacional Aqui no altar central Nós temos muitas Muitas intenções Deixadas Muitas pessoas Que por aqui passaram No dia de hoje Também no final de semana Que deixaram As suas intenções Com certeza Nossa Senhora Acolheu E acolhe também Todos os nossos pedidos Os nossos Agradecimentos Rezemos o nosso Oferecimento Divino Jesus Eu vos ofereço Este terço Que vou rezar Contemplando Os mistérios De nossa redenção Concedei-me Pela intercessão De Maria Santíssima A quem me dirijo As virtudes necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganhar As indulgências Anexas A esta devoção Professando A nossa fé Rezemos Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobponso Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Donde há Amitado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal O anjo Do Senhor Anunciou A Maria E ela Concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Cantemos A Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Agora E na hora De nossa morte Amém Então hoje nós contemplamos Os mistérios da alegria E neste primeiro mistério Nós contemplamos A anunciação do anjo A Nossa Senhora E aprendemos dela A virtude da humildade Quando Nossa Senhora Recebeu a visita Do anjo Gabriel Ela se abriu inteiramente A vontade de Deus Ela deixou Deus Habitar em toda a sua vida Por isso Ela é a mulher Por excelência Que nos ensina As lições De humildade De simplicidade E de ajuda A quem mais precisa Meditemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Nossa Senhora Do perpétuo socorro Rogai por nós São José Rogai por nós Cantemos Graças a Deus Graças a Deus Damos Senhora Virgem por Deus Escolhida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida No segundo mistério Do nosso terço Nós contemplamos A visita de Nossa Senhora A sua prima Isabel E aprendemos dela A caridade para com o próximo Meus irmãos e irmãs Nossa Senhora Aceitando a vontade de Deus Em sua vida Coloca-se inteiramente Ao serviço A ajuda de quem mais precisa Aprendamos de Maria As lições Do bem servir Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito a sua voz entre as mulheres E bendito ao fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito a sua voz entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito a sua voz entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito a sua voz entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito a sua voz entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito a sua voz entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito a sua voz entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém ó meu bom Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora, Mãe Aparecida rogai por nós São José rogai por nós São Benedito rogai por nós Cantemos Mãe Aparecida Isabel Isabel te levou Serviço, trabalho e carinho Do teu coração ofertou Visita a Senhora, teu povo Que a ti continua fiel Repete este gesto de novo Que encheu de alegria Isabel Visita a Senhora, teu povo Que a ti continua fiel Repete este gesto de novo Que encheu de alegria Isabel Neste terceiro mistério Do nosso terço Contemplando os mistérios Da alegria Nós queremos uma vez mais Rezar por todos os participantes Da família dos devotos Essa família que muito nos ajuda A construir, a manter E também a evangelizar Aqui a partir do Santuário Nacional A você que faz parte desta bonita família O nosso muito obrigado O servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida Dizia Quem ajuda a pregação Tem os méritos de pregador E certamente você que faz parte Da nossa família dos devotos Também evangeliza conosco Por isso a nossa oração Por você e pela sua família No terceiro mistério Contemplamos o nascimento De Jesus em Belém E aprendemos a resignação Na pobreza E o desapego Dos bens terrenos Que a lição Que aprendemos no Natal A manjedoura Acolhendo o menino Jesus Também sirva para cada um de nós Que o nosso coração Se transforme a cada dia Em uma manjedoura Para acolher o menino Deus Que vem habitar entre nós Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Mãe da esperança Rogai por nós São Francisco de Assis Rogai por nós Cantemos a Nossa Senhora Amém Profetas Anunciaram E Cristo se encarnou O que era só mistério Nascendo se revelou Como o seio de Maria É fecundo e dá a luz Toda a história madurece E frutifica em Jesus Profetas anunciaram E Cristo se encarnou O que era só mistério Nascendo se revelou Profetas anunciaram E Cristo se encarnou O que era só mistério Nascendo se revelou Neste quarto mistério Nós colocamos mais intenções Rezamos por todos aqueles Que nos acompanham Neste momento Através do Aparecida ao Vivo Da Rede Aparecida De Comunicação Você que nos acompanha De tantos lugares De sua casa De seu trabalho Também tantas pessoas Hospitalizadas Rezamos por você Que Nossa Senhora Te cubra com o seu Manto sagrado Concedendo a graça Da saúde Do amor Do perdão E que ela sempre Interceda A Jesus Por nós Meus irmãos E minhas irmãs Neste quarto mistério Da alegria Nós contemplamos Nós contemplamos A apresentação De Jesus No templo E a purificação De Nossa Senhora E aprendemos A obediência E a pureza Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tenha Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Cantemos Nossa Senhora Nossa Senhora Vai Por entre o povo A luz do sol A luz das profecias Leva nas mãos O seu menino lindo No coração Certezas e agonias E cada vez que eu abro As mãos felizes Para ofertar com gosto Coração Eu me enriqueço O mundo se enriquece Renovo gestos da apresentação Renovo gestos da apresentação Meus irmãos e irmãs Meditando o terço Nós também devemos Nos atentar Colocar as nossas intenções Para este mistério Queremos neste momento Rezar pela paz A paz em nossas famílias A paz em nossa cidade Em nosso país Tantas realidades Tantas pessoas concretas Que precisam da nossa oração Quantos que vivem A insegurança do trabalho Da guerra Da falta de recursos públicos Rezemos por todos os necessitados De maneira particular também Rezamos por todas as vocações Vocações familiares Matrimoniais Vocações religiosas Sacerdotais Bons e santos operários Para a Messe do Senhor Ouça Deus te chamando Responda com sinceridade De coração E coloque os seus pés A caminho da missão Certamente este bom Deus Que nos chama E que nos dá uma vocação Sempre, sempre, sempre Estará ao nosso lado É um Deus Companheiro Conosco E neste quinto mistério Do nosso terço Da alegria Contemplamos O encontro De Jesus No templo E aprendemos A procurar Deus Em todos os caminhos E em todas as coisas Juntamente com São José E Nossa Senhora Nós aprendemos Sempre A buscar Deus Como nos diz a meditação Em todos os caminhos Em todas as horas Em todas as coisas Se nós nos distanciamos Do amor de Deus A nossa vida Perde sentido Somente com Ele Nós construímos Uma história De salvação Uma história De redenção Por isso Rezando Nós Contemplamos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Rogai por nós, São José, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom que nós tivemos essa bonita oportunidade de rezar o terço na casa de Nossa Senhora. Convido a todos a ficarem de pé neste momento e também você que nos acompanha através do portal a12.com, através do aplicativo Aparecida ao Vivo, também agradeça este terço que nós rezamos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Amém. Amém. Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia. Amém. Misericórdia. Mãe aparecida, Mãe aparecida, Mãe aparecida, Mãe aparecida, missionária e discípula, na vida do povo, na vida do povo, Mãe aparecida, Mãe aparecida. Mãe aparecida. Mãe aparecida. Mãe aparecida. Mãe aparecida. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos a Nossa Senhora. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecem... Se parecem... ... ... ...